Música O empresário Daniel Klabin recebeu das mãos do deputado Samuel Malafaia a medalha Tiradentes, maior honraria do estado do Rio de Janeiro. A cerimônia realizada no plenário da antiga sede do parlamento fluminense contou com a presença de familiares e grandes amigos de Daniel, como o chefe de cozinha Claude Troagro. Para ele, essa condecoração não homenageia apenas Daniel Klabin, mas também aqueles que, de alguma forma, fizeram parte dessa trajetória. Estou muito feliz de estar aqui presente para celebrar essa honra do Daniel. O presidente Daniel Klabin recebeu das mãos do deputado Samuel Malafaia a medalha Tiradentes, maior honraria do estado do Rio de Janeiro. Representando o presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, que também foi um dos autores do projeto que concedeu a medalha, o diretor do departamento médico da LERJ, Samis Chitayat, diz que Daniel Klabin é um exemplo para a sociedade. A medalha Tiradentes é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. A medalha Tiradentes é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. Estou aqui presente para celebrar essa honra do Daniel. Representando o presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, Luiz Marcelo Birman, presidente do Grande Templo Jailita do Rio de Janeiro e o rabino Sérgio Margulis, destacaram a representatividade que a família Klabin tem na comunidade judaica. É um grande privilégio fazer parte desse momento. O Daniel e a família Klabin são pessoas queridas que a gente ama muito, são pessoas extremamente representativas na comunidade judaica. Eu hoje estou o presidente do Grande Templo, que é uma instituição de 90 anos, que a gente costuma dizer que o Grande Templo tem cinco colunas, as quatro da edificação e a quinta, que é essa coluna que é o Daniel. Aliás, Daniel Miguel Klabin é uma coluna de expressiva sabedoria, idoneidade, ética e representatividade. Bom, o doutor Daniel Klabin é frequentador e membro da congregação da Associação Religiosa Serelita, uma das principais sinagogas do nosso país, que se preocupa muito, de um lado, com a manutenção da particularidade judaica e, em complemento, de outro lado, levar o judaísmo, através dos seus valores, para o mundo. E essa homenagem representa isso, é abraçar uma pessoa, reconhecer uma pessoa que dá de si, abre seu espírito, seu coração, sua mente, para a melhoria da nossa sociedade e, em particular, do nosso Estado. Presidente do Lar União, Nelson Schneider conta da boa relação com a família Klabin, que sempre ajuda no que é necessário para o trabalho e a manutenção do local. Professor Paulo Bahia, que é patrônico do projeto. Tiago Prado, jornalista, editor de política do jornal Valor Econômico. E, por fim, Caio Sartori, repórter de política do jornal Valor Econômico. Daniel Klabin tem seis netos e três filhos, que seguem os passos do grande empresário. Atualmente, Amanda Klabin é CEO da empresa e diz estar honrada com a homenagem feita ao pai. Segundo ela, um grande exemplo de vida e dedicação ao próximo. Bolsistas Alice e Vitor, que fizeram isso aqui acontecer. Então, eu agradeço particularmente a eles. E também a quem está aqui assistindo e que pode trocar conosco um pouco de informação sobre política, sobre... Além de grande empreendedor, em sua juventude, Daniel foi campeão brasileiro de polo, com destaque também em competições internacionais. O deputado Samuel Malafaia falou da importância de Daniel Klabin para a sociedade fluminense. É uma pessoa que é um exemplo para os nossos jovens, porque o cara com 94 anos está ainda aí, né, batalhando. E ele é um genuíno representante do homem de bem, que cuida da família e que produz, não só para ele, mas também dá oportunidade a outros de poderem trabalhar e serem honestos. Porque hoje o Brasil precisa de pessoas que têm que fazer um pouquinho de sacrifício, né? Porque aí você ajuda, tira um cara da bandidagem, da vigarice. Então, a gente fez essa homenagem porque ele é um dos mais importantes empresários e judeus de Israel aqui no Brasil, tocando uma empresa que gera emprego e, que eu esqueci de falar na hora, né, e também através dos impostos, né, contribuindo para os cofres do Estado que precisam disso.